Bom malta, tudo bem com vocês? Vocês já sabem, quando o assunto é anime, desenhos animados, codi de gêneros Eu defendo cunhas e dentes, principalmente se for do Naruto Aí tem quem, eu saio do banheiro pelado Claro que não, ia ser morto pela minha mãe Mas pronto, eu tô de novo no canal, faço todos os conhecidos O que que significa date by you? Claro, é uma das expressões que o Naruto tá sempre a dizer quando faz alguma coisa Espeito, me chama de naruteiro também Verdade Tô ligado Enquanto que nos Estados Unidos, ela se tornou, acredite Mas qual dessas interpretações está correta? É realmente possível traduzir? Eu te explico agora Aqui é Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao nosso canal O que significa date by you? A primeira coisa que você precisa saber É que date by you não tem uma tradução direta para outras línguas Ah, pensei que até demônio Como acontece com arigato, por exemplo Obrigado Nesse caso, o significado será obrigado, grato E não tem muito pra onde fugir Agora, a palavrinha que o nosso querido Uzumaki diz Deixa uma abertura para diversas interpretações E um dos motivos pra isso é que ela é uma junção de várias outras expressões em japonês É como quando falamos o né Entende? Que é a junção de não é Viu como eu sei também um bom Português Portuguêsista Não, 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 tô errado Ninguista É Normalmente, esse termo é usado para ligar a locução e também pode substituir Nos primeiros episódios do Naruto, ele usava um locução A existência de alguma coisa Antes do lance Em seguida, temos o T Que é uma espécie de alongamento do termo anterior E é usado para citar ou enfatizar o que acabou de ser dito Sem falar que ele também pode ser entendido como forma condicional do verbo dizer E aí vem o ba Ba Que conta com significados diferentes dependendo da situação Como então, se, desde e porque Normalmente, ele é utilizado quando o falante quer expor uma condição ou comunicar um resultado Eu sei, eu sei, é um pouco confuso esse tanto de coisa em uma palavra só E olha que ainda falta uma parte Comando sim, mano Enfim, nós temos o termo Que é usado ao final para enfatizar a ideia do falante E às vezes isso pode ser feito de forma bem certeira Aqui, eu preciso dizer duas coisas A primeira é que se recomenda muita cautela no uso do Cara, eu estudei em... Por que que eu sorri quando ele fala o yo? Porque eu estudei com certeza das pessoas que... Para chamar a tua atenção de yo, yo Como se fosse você, você Vem de passado Então, normalmente, se dá preferência por um ponto de exclamação Ou um tom de voz mais agudo Ainda assim, em português, nós podemos entender o yo quase como um ei Ou, ainda é a mesma coisa Se você juntar todos esses significados Forma de chamar A tradução exata da junção disso tudo Apenas o conceito de que ela representa para o Naruto O personagem diz Será que se enquadra a personagem dela? A própria opinião Quer que ela seja ouvida Ah, eu tenho saudades Por outro é horrível É horrível, não fala para nada Sem comentário Em comparação com o Naruto Acredita Tá bem Eu vou me tornar Hokage Acredito Acredito em mim Acredito em mim Eu vou me tornar Hokage Acredite No início da história Quando o personagem era uma criança A ideia do criador da obra Masashi Kishimoto Muito respeito, vovô Claro De uma criança que viveu sem família Como é que não tem esse comportamento? E não apenas no modo de falar Mas também no modo de agir Quem aí se lembra dele pintando o rosto dos Hokages? Claro E todos E aí você vai me dizer Mas o Naruto cresceu Do primeiro Do segundo Do terceiro Que ainda assim Manteve o Datebayo na fala É verdade E do quarto ao caga também Só para não esquecer A gente pode entender Que a expressão se tornou Uma espécie de Movimento verbal Involuntário Do personagem Que isso? Ele fala sem perceber E é claro Que tô certo Nem sempre funciona Quando o personagem Diz da Tebayo E é aí que continuam os trabalhos De adaptação das falas E não simplesmente uma tradução Já que como você acabou de perceber Uma coisa dita em japonês Ou em inglês Pode não fazer sentido pra nós Sim Inclusive em Naruto Vários outros personagens Também possuem Seus próprios bordões Cada um Com a forma de mostrar Um traço específico Da personalidade Só que essa expressão Do protagonista Acabou se mostrando Um traço recorrente Em sua própria família Já que Kushina A mãe dele A mãe do Naruto E a avó do Boruto Da Tebane Ou simplesmente Debane São semelhantes Como eu nunca reparei isso? Ah, tem razão Eu só assisto Com o Naruto No caso dela A troca do Iô Iô É uma forma de deixar A expressão mais suave Mais soft Não tão enérgica Como quando o Naruto fala Mas que continua tendo O mesmo papel Na frase De demonstrar convicção No que foi dito Aqui no Brasil A Panini Optou por manter a tradução Como Se liga No mangá Já no anime Bom Quem sabe um dia Eles terminem a dublagem Pra gente ver como fica Atualmente O novo protagonista Daquele universo É o filho do Naruto Boruto O Boruto E ele também herdou Esse vício De linguagem Só que acabou Se tornando Da Tebaza No caso dele O termo Sa Se relaciona Tanto com a indicação De alguma coisa Ou uma afirmação No geral O propósito É o mesmo Que eu venho falando Espero que ele Não se torne um ocário O cara O cara pode ser poderoso E com uma perspectiva De futuro Com grande poder Mas não Não convence Por isso que ele deixou Tanto de rendimento Tá lá nos animes Pouco assistido Em comparação Naruto Tá assim como mano Paciência Nos vemos Num próximo episódio Tchau Tchau